Daremos glórias a Ti, Louvemos ao Senhor Tu és digno de louvor Se Jesus disse, não há quem diga não Se Jesus disse, não há quem diga não Não me preocupo, eu sei quem me guia Aonde me leva, se eu for Não temo a nada com meu Senhor Pois estou seguro Pois sei que estás no controle, Senhor Não há limites, meu Senhor Não há limites pra você Tudo pertence a você Deus perfeito, todo poderoso Não há limites pra você Tudo pertence a você Se Jesus disse, não há quem diga não Quando Jesus disse, não há quem diga não Quando Jesus disse, não há quem diga não Quando Jesus disse, não há quem diga não Eu não me preocupo, não há quem diga não Eu não me preocupo, eu sei que você Eu sei que você tem que viver Quando você me deixe, Senhor, eu vou Eu não tenho medo, eu sei que eu sei que você Não há quem diga não Isso não há quem diga não Mas com um состояниio Eu não tenho medo, não há quem diga não Sei que estás no controle, Senhor Não há limites, meu Senhor Não há limites pra você Tudo pertence a você Deus perfeito Todo poderoso Não há limites pra você Everybody say Vamos lá, se você pode Fica de pé Vamos celebrar ao Deus Que tenha sua colagem Se Jesus disse Não há quem diga não Se Jesus disse Não há quem diga não Se Jesus disse Não há quem diga não Se Jesus disse Não há quem diga não